Música Ora boa tarde Boa tarde Estamos preparadíssimos que é o nosso nome do meio do princípio e do fim para o segundo trilho de hoje é um trilho mais curtinho estamos a falar apenas de 5 quilómetros vamos daqui de onde estamos do Fafião até ao Poço Verde continua um belíssimo dia qualquer coisa como 5 3 e meia 3 e meia da tarde e hoje é dia 3 de outubro não dissemos há bocadinho para não 3 de outubro, 3 e meia da tarde boa hora para irmos ver o Poço Verde venham daí vamos embora vai ser bom Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 porque era bonita mas porque aquele deve ser o trilho do pão e do azeite e do vinho perceberam ai não perceberam? a irmão está em casa porque precisamos de uma fonte para enxergar a fazer eu sabia vamos fazer isso não temos tudo não temos nada não temos nada eu acho que precisamos de sua energia ok vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá não tem mais vamos lá 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 só está só que eu estou fazendo a outra xéu tradução, está forte de passar sozinha foi está ficando por acaso está vamos tudo bem Eu vou fazer um fumar. 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 Eu vou fazer um fumar.